Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago uma dica bem interessante para você que tem um Moto Z2 Play, tá galera? Existem muitas pessoas que ainda tem dificuldade com dispositivos de tela grande, esse aqui é um aparelho de 5.5 polegadas e é sim considerado um dispositivo com tela grande, tá? Então muita gente ainda encontra dificuldade em utilizar o aparelho com uma tela desse tamanho, tá galera? Então esse aparelho disponibiliza de um recurso bem interessante que é a utilização com apenas uma mão, tá? Então esse recurso ele diminui a tela do aparelho e você vai estar utilizando o seu aparelho com apenas uma mão, sem dificuldade nenhuma, tá? E é também uma dica para você que muitas vezes está ocupado de uma mão, não pode estar utilizando as duas, você pode fazer aí aquilo que você precisa fazer no seu aparelho com apenas uma mão. É um recurso bem interessante que você vai aprender agora no canal do Didio Droid Tech. Então vamos para o vídeo bem rapidinho. Bom galera, primeiro que para habilitar esse recurso é bem simples, tá? Você vai entrar aqui na gaveta de APs, vem em configurações, não. Você vem aqui na gaveta de APs mesmo, você vai escolher, selecionar aqui o aplicativo Moto, tá galera? Deixa eu achar aqui, aqui, aplicativo Moto, você clica nele, tá galera? Ele vai estar assim nessa tela, tá? Você clica aqui em Moto, ações e vai habilitar esse daqui, ó, deslize para reduzir a tela. Ele vai estar fechado, tá? Ele não vai estar habilitado, você clica, ficou azulzinho, já habilitou. Pronto, o recurso está habilitado, galera. Então, para diminuir a tela do seu aparelho, você vai tocar no seu aparelho e vai arrastar para qualquer um dos cantos inferiores do seu aparelho. O canto direito ou o canto esquerdo. Você arrasta até o canto e pronto, você diminuiu a tela do seu aparelho, galera. Você vai poder utilizar o seu aparelho nessas condições com apenas uma mão, com essa tela pequenininha. Para voltar à tela normal, você vai clicar aí em qualquer canto que esteja escuro, ele abre a tela. Isso, você pode fazer isso tanto para o lado de esquerdo, quanto para o lado direito, ó, como vocês podem ver. E você vai utilizar o seu aparelho aí nessas condições tranquilamente, galera. Você pode fazer qualquer coisa no seu aparelho com a tela pequenininha dessa daqui. É um recurso bem interessante e que ajuda muita gente. Bom, galera, era esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixem o like, atingem o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou!